Cada Vez Que te pregunto Si no Vamos a casa Por Feria o Semana Santa O Pascua de Navidad Tú Me contesta Que no puede ser No camines tan ligera Porque te puedes caer En el jardín de mi casa Una rosa floreció Y como no la cuidaba Ningún color le brotó Si Yo dijera Que esto es verdad Porque la rosa no era Ni blanca Ni colorado Navidad Ya se va aproximando E esse menino que já vai nascer, e o espera os dois com paciência, E esse menino que já vai nascer, e esse menino que já vai nascer, E o maré me diz que pena me dá, de toda criatura que não quer hogar, Porque há coisas muito tristes na vida, de não ter casa para celebrar, E essa mãe que todos queremos, e que nos beijas, e muita felicidade. E esse menino que já vai nascer, e muita felicidade. Obrigado.